O workshop reuniu empresários do ramo do turismo náutico, operadores de turismo e entusiastas do segmento para discutir o potencial e as oportunidades que o turismo náutico pode trazer para o estado O evento marca um importante passo para o fortalecimento e desenvolvimento desse tipo de turismo na capital Nós torcemos hoje para a gente fazer esse grande diálogo e discutir os cases de sucesso, as oportunidades O governador Carlos Brandão fala do turismo como uma atividade dinâmica, uma atividade que gera oportunidades de trabalho e renda e uma oportunidade empreendedora, que você tem a oportunidade de comercializar, de viver desse turismo que ele é tão importante para o Brasil e para o mundo Nós reunimos hoje, além de entidades, empresários, associações, secretários municipais de municípios que integram polos São Luís, entre outros polos, a fim de fazermos essa integração, essa junção de forças e possamos discutir, debater melhorias e o que mais podemos desenvolver em prol desse fortalecimento do turismo náutico Durante o encontro, foram discutidos temas como oportunidades e desafios do turismo náutico Turismo responsável e sustentável e o desenvolvimento de roteiros que valorizem a cultura e a biodiversidade maranhense A ideia da roda de conversa foi permitir a troca de experiências além da elaboração de um planejamento de estratégias para promover o turismo náutico em São Luís Esse momento é um início, é o início de um diálogo a fim de definirmos que outras ações, não só o Estado como os municípios que atuam também dentro desse segmento, podem desenvolver ações em prol da melhoria Este empresário está no segmento há oito anos Ele acredita que com a colaboração de todos, o turismo náutico na capital e nos demais polos turísticos do Estado pode proporcionar destinos ainda mais atrativos É de grande valia para todos nós, hoje nós estamos reunindo aqui vários parceiros de várias tendências do turismo náutico e é muito bom para nós fazer esse network, ter conhecimento, integrar todas as pessoas que são parceiras nessas atividades que tem contribuído muito para o turismo no Maranhão Uma outra proposta do encontro é ampliar essas discussões em outras regiões turísticas do Maranhão trazendo o turismo náutico como uma nova vertente econômica e atrativa para a região Já fiz aqui até algumas parcerias, a gente vai conversando, vai conhecendo Então você vai trazer um setor para um mesmo local São pessoas que têm um objetivo em comum Então isso é muito importante para o crescimento do turismo náutico como um todo